A décima sétima vitória seguida do Coritiba na temporada, Rafinha chutou na trave e Pereira pegou rebote, 1x0 coxa. Aos 15 da primeira etapa, o Coritiba faz o segundo, Dabi pegando de primeira, que fora da área, outro bonito gol, hein? No minuto final da primeira etapa, o Rio Branco desconta com o Negreiros. Já estamos na segunda etapa, aos 5 minutos, outro bonito gol, Eduardo Salles aproveitando a cobrança de escanteio, 2x2. Anderson Aquino voltou a deixar o Coritiba na frente, 3x2. Coritiba chegando a 21 pontos no Campeonato Paranaense, mais um chute de fora da área, Anderson Aquino de novo ele. Tem mais Coritiba no ataque, cruzamento de Rafinha e o Bill completa para o fundo do gol. Não acabou não, hein? Mais Coritiba no ataque, Leonardo chutou colocado. Outro bonito gol, agora sim acabou 6x2 Coritiba. Outro bonito gol, agora sim acabou 6x2 Coritiba.